E a pergunta é essa, vale a pena comprar um PS4 em 2021? Esta resposta depende de vários fatores. O primeiro PS4 foi lançado em 2013. Já o modelo Slim chegou em 2016, três anos após o início da geração passada, sendo ele mais silencioso, compacto e moderno. Estamos vivendo hoje algo histórico, a pandemia. E isso vem afetando os estoques e os preços dos videogames ao redor do mundo. Um PS4 Slim hoje custa em torno de R$ 2.500 a R$ 3.100. Sim, um console de quase oito anos lutando nas lojas contra o Xbox Series S, o console de entrada da nova geração da Microsoft, custando R$ 2.800. Sabemos que o PS4 entregou maravilhas durante a sua geração, mas se for para pagar entre R$ 2.500 a R$ 3.100, eu não recomendo, não vale a pena. Se você está querendo um PS4 para jogar os jogos exclusivos da Sony, por não poder comprar o PS5 diante de tudo o que estamos vivendo, neste caso, eu ainda recomendo a compra de um PS4 Slim usado, e este precisará ser bem conservado, com caixa e custando no máximo R$ 1.500. Se você hoje tem em torno de R$ 2.500 para comprar um console, e não tem interesse nos jogos exclusivos da Sony, eu recomendo comprar o Xbox Series S. E daqui para frente, mais jogos sairão apenas para a nova geração. É questão de tempo. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, então agora chegou a sua vez de responder. Vale a pena pagar mais de R$ 2.500 em um console de quase 8 anos atrás?